Música Ô velho, como é que passa daquela fase lá? Não sabe? Beleza Ô João, como é que passa daquela fase lá mesmo? Não sabe também? Puta que parada Ô Yago, como é que passa daquela fase? Ninguém sabe Tem uma revista na banca que ensina Ô Rude, tu empresta bici? Posso aí pegar? Beleza então, valeu Tchau, 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 tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Música Vocês recordam o tempo que a internet não era tão popular? E também a época do pessoal mais velho que nasceu nos anos 70 ou 80 Que a internet ainda sequer nem existia Quando ficávamos presos em algum game A única saída era ficar quebrando a cabeça até conseguir Ligar para um amigo ou como é o assunto do vídeo comprar uma revista E que continha algum tipo de detonado ou dicas Mas enfim, até uma época só ter uma revista para olhar imagens de games já era sensacional Na minha opinião, toda essa febre só foi até a época do Playstation 1 e o começo da febre do Playstation 2 Por mais que hoje em dia não busquemos mais ajuda em revistas Ainda podemos nos manter informados, ver coisas legais Ah, admita, é muito mais legal ler numa revista do que ver na internet, né? Além das matérias, você pode esticar o design, tem os posters, mandar sua cartinha e colecioná-las Esse vídeo do início foi uma curta que eu fiz com os meus amigos Que inclusive ajudaram muito, valeu aí pessoal Saímos pela cidade filmar, fomos na banca, que no caso é uma livraria, é um modo de dizer E foi bem divertido Vocês observaram que eu fiz com a intenção de representar os tempos antigos nos dias de hoje Como se não houvesse tantos meios de se conseguir as dicas Tendo que sair de casa, ligar para os amigos ou ficar ali batalhando até conseguir Inclusive no começo vocês viram o Xbox 360 Que é de amigo meu, aquele que eu supostamente paguei para me levar de bike Notem que no final eu estou com uma revista da Nintendo Usando para me ajudar a passar de um game da Xbox Puta coisa sem sentido hein Bom pessoal, em seguida vocês vão ver um vídeo Que eu fiz falando especificamente de revistas Mas esse é voltado a revistas antigas Que eu tenho guardadas até hoje, beleza? Realmente espero que vocês gostem Isso é dedicado a todos vocês Inclusive a todas as fantásticas equipes que produzem as revistas de games Ok, quando falamos de revistas antigas de games Não podemos esquecer que já houveram muitas Então vamos por partes Dessa vez podemos citar a Ação Games A Master Games A Ação Games só que só dicas A Gamers E a Nintendo World Que está até hoje no mercado Eu sei que tem uma muito famosa e chamada Super Game Power Mas aguenta lá Começando pela Ação Games Essa é a edição 119 de 1997 A matéria principal é sobre Street Poligonal Que se trata do Street Fighter X Plus Alpha Os Street Fighter X são as subséries da série Street Fighter Que foi lançado para o PS1 e para o PS2 A revista apostou alto nisso Mas infelizmente eu acho que não ficou muito popular Inclusive eu nunca vi ninguém jogando isso E olha o que temos aqui Um preview animal do tão aguardado Mortal Kombat 4 Você lutar com espadas e martelos e vai roubar a arma do rival Pô, pra época isso era muita coisa Abrindo a revista Já damos de cara com um anúncio fantástico do Nescau É meu amigo Nessa época até as publicidades faziam você babar Aqui é onde se postavam alguns anúncios E os desenhos que os leitores mandavam Eu aposto que você conhece alguém Que já tentou mandar uma cartinha Ou um desenho para essas revistas E esse aí Fumou alguma coisa e tá bem louco Depois de folhear algumas páginas Chegamos na seção do Mortal Kombat Aí há resumos Como é a jogabilidade A história dos personagens E se você gostasse da matéria Ia lá e comprava o game Não existia YouTube para você ir lá e procurar gameplay Mas há um problema Algumas revistas passavam imagens boas De determinado game Só que você comprava o game E via que era uma bela de uma bosta E aí está a matéria sobre Street Poligonal Na revista considera como um dos games mais legais do ano Eu infelizmente não joguei E aí havia as combinações de cada personagem Olha aí uma publicidade do Lone iTunes Três novas revistas de uma vez Para deixar todo mundo doidão Nossa cara Eles usavam muitas drogas Um jogaço de King of Fighters 97 Olha aí o famoso Hércules de PS1 E ao lado a vendas de consoles E aí está a sessão de dicas Nossa velho Esses games de dança Eu sempre achei a coisa mais ridícula do mundo Havia os mais famosos também Como Road Rash Lembra que você ficava em cima da moto Dando porrada em quem passava? É muito louco Ação Games Você é foda E chegamos a Master Games E essa edição só tem detonados Como o do Gamecast 64 Essa edição 6 do ano Hum... 2? Você pode observar que essa revista só é detonados Pois tem muitos quadradinhos e legendas embaixo E aqui alguns comandos que parecem Doritos E no final Uma propaganda de uma revista chamada Made in Japan Que era uma revista que só falava do Japão Ninjas Entrevistamos o único ninja em atividade do mundo Pô caras Me digam que drogas vocês usam Por favor E chegamos a revista Gamers Pro Dicas Mas essa não é uma revista só de detonados E sim uma revista só de dicas São páginas e páginas de dicas De diversas plataformas Playstation Saturn Mega Drive Dicas dos leitores PC Nintendo 64 Super Nintendo E muito mais que se encontrava na seção X Tudo Incluindo páginas e páginas de GameShark Provavelmente alguns de vocês devem estar pensando Mas pô Usar cheats e códigos não tira toda a emoção do game Só que você tem que lembrar que nessa época não era fácil conseguir essas dicas Esses cheats e tudo isso aí Então se você saber os cheats Você era o pica das galáxias Todos seus amigos lá sofrendo E você Eu tenho os códigos caralho Essa aí é são games só dicas Como o nome já diz São mais de 700 truques E das revistas que eu tenho de cheats e códigos Essa eu acho a melhor O design dela é muito bonito também E olha esse James Bond Parece o ET Bilu E aí estão as dicas muito bem ilustradas Mario Golf e Army Man Nossa eu joguei muito Army Man Aqui temos uma dica do leitor Ricardo De como conseguir todas as esculturas no Ocarina of Time Na verdade é um bug Pô leitor Ricardo Você é muito malandrão hein Olha só que bacana No final há um anúncio do Donkey Kong 64 Nessa época o Nintendo 64 disputava muito com o Playstation 1 Essa aí é a Nintendo World Que eu acompanho até hoje Essa é uma das únicas revistas Que depois de todo esse tempo ainda continuam sendo publicadas Essa edição é de 2001 E você já nota como a arte é fantástica O design é muito bonito E quando você abre Olha o que você acaba vendo Um anúncio do Game Boy Advance Em duas páginas É meus amigos Eles sabiam mexer com nossas vontades Aí nós íamos infernizar nossos pais Para gastar o suado dinheirinho deles E é por isso que eu amo essa revista E sempre teve matérias legais Como essa aí Que fala sobre personagens que apareciam nos jogos da Nintendo Olha o Sonic aí Lá nos Estados Unidos A revista oficial da Nintendo É a Nintendo Power E aqui é a Nintendo World Olha aí o Street Fighter 2 Turbo Uma das 1500 versões do Street Fighter 2 Lara Craft e Tomb Raider A mais gato dos videogames Que isso meu jovem Pokémon Cristal Puta merda Olha o Mestre Cami aí Bom anúncio do mangá do Dragon Ball Que tal conhecer todas as fadas Do game The Legend of Zelda Majora's Mask Olha aí Uma matéria completíssima Do game Super Mario 64 Nossa É muita coisa Em uma revista só né O filme do Final Fantasy Que quando foi assistir Só tinha Legendário Eu fiquei chateado Indiana Jones E esse clássico Tony Hawk 2 Para Nintendo 64 Playstation 1 Game Boy E tudo mais Nessa época Tony Hawk foi muito aclamado É meu amigo Essa revista tem muita coisa E se eu ficar aqui falando de tudo Vai dar muito tempo E saca só no final Um anúncio do Digimon Que passava na Fox Kids É meu amigo Você está ficando velho E por último A Super Game Power Edição Mortal Eu usei muito ela Para jogar Mortal Kombat Aprendi das fatalities Os combos E muito mais Ela é minha revista favorita Ela é sensacional Como toda revista de games Mas foi a que mais Marcou para mim E devo confessar Que mesmo com ela Continuava difícil Executar os comandos Beleza Eu sei que faltou Falar de algumas coisas Como a atual revista Old Gamer Que é muito boa Mas deixamos para a próxima Ok? Então é isso aí pessoal Se gostaram do vídeo Não esqueçam do joinha Aqui embaixo E se gostaram Mais de uma favorita Em beleza Eu sei que toda vez Eu peço isso Enche o saco Mas todo esse trabalho Acaba valendo a pena Beleza? E se tiver alguma sugestão Crítica Posta aí nos comentários Se for da hora Eu respondo Valeu pessoal Esse vídeo foi dedicado A todos vocês E se quiser acompanhar o canal Não esqueça de se inscrever Aqui em cima O que eu O que eu não sei Valeu? Falou! E aí E aí Transcrição e Legendas por Quintena Coelho